O que é pessoal? Tudo bem? Hoje a gente tem um convidado especial ali, produtor, ator, artista. Ele é um monte de coisa, mas ele é decorante de conversa, ele não sabe, tá com cheiro um pouquinho. Qual é a minha massa, sabe? Sim, chave. Como é que é isso? Ele também, eu. Sim, foi bem. O dia de hoje, como foi? É, foi bem. Trabalho, mais trabalho, a gente precisa fazer muito. Olha, pra mim foi longo até o dia ali. Foi um bocado, né? Por isso. Andar Lila, pra fazer coisa com alguém. Flopsona, quem quer realmente Odaíra? Odaíra ou Odaíra? Odaíra é... é mim. Um gajo humilde, trabalhador, se quer estar o poder a partir de minhas músicas, fazer minhas trabalhos e tudo mais. E aí, Odaíra é um personagem que ainda apoiar nas músicas, praticamente. Sim, o que é o que é? Você faz o que é? O que é o editor? O que é o produtor? O que é o artista? O que é o que é muito coisa? O que é muito é o que é conseguir, é o que é que é. É tudo a base de trabalhos, de gosto, amor, para um bocado de cada cena que você gosta de fazer, praticamente. O bocado você sente mais à vontade, na casa você sente mais à vontade. A gente fala mais de música, para mim é o que a gente tem que identificar mais. A gente tem que identificar mais com música. Sem dúvida, é mais a base disso. O negócio é muito importante fazer vídeos, é caro ser uma mais profissional. Tipo, você não põe dinheiro, você não quer, só para fazer como eu gostava e ajudar as pessoas também. Agora você é uma coisa amada, já nos criou, já teve um projeto, e aquele projeto mais ou menos é bom para o quê? É meio com a minha mão, deixou mais a minha mão, mesmo um bocado de sangue. No começo só pela amizade, depois eu chamo para fazer uns trabalhos juntos. A partir de lá, coisas amada, comecei a bater bem, que me deu o nome de My Just Films. Ou seja, My Just Films já tinha antes de eu começar a trabalhar. Sim, sim, sim. Que era, acostumou o Flan, que a gente está começando a fazer vídeos e isso tudo, e tudo mais. Que era só mais ou menos quem te jurava, porque eu estava fazendo esse vídeo, mano. Então, como é, era uma base para o grupo. Era o caso que você cantava comigo, que é Ricardo e o A.L.C. Sim, eu lembro daquele vídeo que eu gravava novos, não é? Sim, sim. Mas antes mesmo, costumou fazer parceria com o Tariano. Antes de... Onde é? Onde é? Parceria com... Parceria... Parceria... Não. Então foi a primeira parceria que dá certo? Ou já me tinha a tentar outros, que caralho? Não. Por acaso, era sempre a mim, quase no começo, até fazer trabalho. E a partir de lá, depois, como gás também tem paixão para filme e tudo mais. E tudo foi a base disso. É meu valor comigo, vou começar a fazer os nossos trabalhos. Ou já, em termos de música, como o Flamengo, eu tô achando mais vontade de casar na nossa música, através de música. Que boba aí, que boba aí, que boba. Que boba aí, que boba. Começa a pegar o super videoclip. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer isso para o outro. Eu vou fazer isso para o outro. Eu vou fazer aquela necessidade de arte, aquela alguém que tá conseguindo fazer, precisa ser monta-creme. E aquela que decide fazer, eu vou fazer... Ah, foi mais a base de... Primeiro... Ou seja... Nosso primeiro videoclip vai pro sinal foi feito com afrodigital. Que logo canto um... 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 Também... Um... 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 夥ito com o cão. Um... E depois, também, bem, pra condições. Pansata, bem... ... Um, um quer dizer, causta, bem, que está graça dinheiro, na vida, quando você está gastado. E, meia, não, até, adorei poder comprar esse material. Eu fiz o nosso próprio trabalho. E vai efrá também... Até hoje eu trabalho com muitas pessoas, mas no momento eu não estou a chamar a voz que se foca mais na bocareira do que antigamente. Mas o que levou a fazer isso? Nem é que, tipo, ainda não trabalho com outros artistas, sem dúvida. Eu tenho estado trabalhando há pouco, mas gosto, também me põe na cabeça, tenho que pensar um bocado em desenvolver mais em mim do que, tipo, ou seja, não dá trabalho com outros clientes, não dá trabalho com outros clientes, só que, de vez em quando, viro-se sem mais no seu canal do que nem nós. O negócio nunca tem aquela preocupação de se está lançando tudo no nosso canal, porque eu tenho melhor trabalho de fora que eu não quero pôr no nosso canal. Qual é a boa música de, até hoje, a boa música de maior sucesso? Que as pessoas se apontam com um bom e melhores feedbacks e te pediu sempre? Minha música de maior sucesso? Ou seja, tem aquela música que me mais gostam e que as que me mais gostam. E respondendo a uma pergunta, minha música de maior sucesso foi, sem dúvida, Sotsurra. Sotsurra é um, para não fazer Sotsurra doce. E foi de que as músicas que as pessoas mais identificam, gastam de rumores. Então, mensagem ali e isso. As pessoas podem perceber o outro. E as pessoas sempre que estão ouvindo aquela música, que está partilha e tudo mais, foi aquela música que me mais recebeu um bom feedback, que as pessoas estão olhando. E ai, que é o gás lá, que está cantando aquelas músicas, Sotsurra e isso, tudo mais. E a Sotsurra também é um melhor sucesso. É boa a mão que está lidando com críticas, tanto positiva como negativa. A mim está lidando, tipo, como forma de... Não está falando, nunca percebo de uma forma, tipo, negativa. Uma das minhas críticas, mais ou menos, é de tudo construtivo. Que alguém está chegando a mim, está falando comigo, está falando, que é um árabe, tem que fazer aquilo ali, tudo faz aquilo lá. E se calhar tudo isso é, tipo, andar de uma pessoa que se crê hoje em evolução. Correr em evolução e, tipo, pensar em frente e isso tudo mais. E isso, que andar de mais ou menos. Que é uma forma de proceder. O que leva mais a fazer isso? Bom, eu tenho filme, eu tenho músicas, eu vou botar no vídeo, tá ligando? Também. Será que eu vou botar em tempo para eu botar no comentário também? Também não, né? Se bem que eles é cachorro, né? Por enquanto eles é cachorro, mas... Querem poucos, querem poucos ser bons. E bom, voltando para a música, Antigamente, eu estava fazendo mais, tipo, mais rap, canto com a gente é bom, mais rap, menos melodia. E gostam só que hoje eu estou mostrando, tipo, para a gente de beats. Até de estilo de beat, tipo troca. Ok, ok. E forma de canto, tipo troca. Eu sei que ele é bom fazer isso. É mais, tipo... Sempre teve aquele gosto de melodia. Porque então ouviu a música, então ouviu, tipo, a canta, então ouviu aquela melodia. Então queria fazer. Só que naquela altura eu nunca sabia mais ou menos como fazer. E hoje já tem um bocadinho daquela prática. Ou seja, tudo é forma de praticar. praticar, 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 prender um pouco, pouco ali. E chegando aí, por isso, eu gosto então prefiro mais fazer música com melodias e tudo, do que fazer propriamente rap. Se bem que ainda faz, mas então consigo hoje a meita fazer mais melodia. Logo, eu ouvi um beat, então logo é melodia. Primeiro, em vez de fazer logo rap. Ou até por segundo. Por isso, para mim, é mais praticado que fazer isso. Será que é que é por causa de também de que é por causa de que é por causa de se você gosta de ser mais focado no, do tipo, de ser seguido das pessoas, de que é a mesma pessoa que tem esse identidade? Ou continuar te siga a mesma pessoa? Ou é a mesma pessoa que ou fonte de inspiração? Ou seja, quem que é porque é a fonte de inspiração? Para mim é música, ainda tem alguém em específico, tem alguém que gosta de ouvir e tudo, mas é de música. Se eu ouvi que é música, está fazendo aquela melodia, fazendo alguma coisa, entra na minha catipode. Para mim é aquele que sempre traz alguém para ouvir música que é alguém. Se eu mostrar uma música que eu gosto de ler em curto melodia, é isso, para até perceber mais amantes. Mas é isso que... Neste momento ali, tem um bocadinho de shows ou tem estado a fazer shows? Por acaso, tem estado um bocadinho parado. Ou seja, a mim é praticamente um artista com poucos datas, desde o tempo, tem alguns trabalhos e tudo mais. Mas não tem poucos concertos, tipo até hoje. E é isso. Voltando a isso, eu chamo para as minhas coisas que eu li. Para minha informação, o último que sei foi lançado em 2015. O nome é Evolução. Ideias daquela época eu nunca lanço num trabalho. Que é tipo um mixtape ou um álbum. Então, claro que eu vou passar. Você espera aquela lança mix e tomar um foco no álbum ou hoje? Por acaso, minhas ideias não tem chão, né? Minhas ideias. E de momento, coisa que tem na cabeça é tipo, cada música é um videoclip. Ou seja, desde 2005 ou 2007, 2015. Para mim, é sempre que... Quando você lança uma música... Quando você lança uma música... ... 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